Fala galera, aqui é o Bonto, temos aqui novamente Last Day com a atualização 1.10, galera. Eu acho meio esquisito esse 1.10, né? Eu tinha aquela linha, aquela inocente, pô, velho. Quando eu tava lá no 1.7, ó, quando eu chegar no 1.9, vai pra ver se são dois. Aí vai vir o multiplayer. Para a gravação, para a gravação, vindo futuro de 2025 pra falar que o multiplayer ainda não lançou, mas a gente tá esperando. A Kefi jurou que vai ser esse ano. Tamo quase em 2026, mas vai Natal. E descobrimos que Papai Noel existe mesmo, tá? Mas o multiplayer não saiu ainda não. É, mas eu tô na esperança. Tenho certeza que no começo do ano que vem esse trem vai sair. Fala um pouquinho nesse fim do ano, no começo do ano que vem. Algum dia vai sair, né? Mas estamos aqui, galera, e nas missões, automaticamente fazendo aquele outro vídeo. Você não viu o vídeo anterior, mas por quê? É, aí, dá uma olhada lá. E aqui, ó, falta obter a bebida energética nos moradores da canteira de abóboras, né? Eu não obtive elas. Então a gente vai entrar aqui, galera, e pegar um energético. Eu não queria, eu já tinha energético, né? Então a gente vai pegar um energético e cumprir essas missões. E vamos construir a bancada, galera. A nova bancada. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E já corre, deixa aí esse like aí, véi. Só baixar a tela, e se você estiver no celular, dá uma virada assim no celular, assim, dá um inscrever, um like. Vamos aproveitar aquilo e compartilhar assim também. É fácil, é de boa. E a conexão aí, ó. Aí, voltou, hein? Tá de boa. Então a gente vai trocar aqui a abóbora. Aqui, ó, um energético. Beleza, concluímos, né? Agora vamos lá voltar pra nossa base, ó. Galera, chegamos aqui. Eu vou guardar esses itens. Essa abóbora com essa roupa da SWAT ficou sensacional de muito top. Ficou muito top. Eu gostei muito top. Como que esse personagem tá chegando aqui? Vou guardar aqui nos meus loots variados. Esses itens tudo aqui, ó. Depois a gente vai arrumar um lugarzinho pra eles. Tá só o do Halloween que eu vou pôr aqui num loot separado. Pode ser neste loot aqui, ó. Deixa aí, de boa. E eu vou pegar aqui, ó. O que a gente conseguimos, galera? Conseguimos. Vamos receber aqui, ó. A máscara, que é agora o nome. E vela. E essa paradinha aqui, ó. Marcaveiras doces, né? Use na bancada de ritual para decorar lápides para o dia dos mortos. E aqui, ó. Cravo de defunto. Use a bancada de ritual para... Na mesma bancada. E a vela aqui também vai ser a mesma coisa. E o mármore aqui também é a mesma coisa, né? Aqui falta cacete, velho. Falta um dia. É dois dias para liberar as missões, velho. Você tá doido, velho. Não é 24 horas igual o último, não, né? Mas tá de boa, tá de boa. Então, galera, vamos fazer a bancada aqui, ó. Deixa eu prendê-la. Zero para prender nem custa. Conta-se para prender porque ela vai sumir depois, tá? Madeira, sucata e corda, né? Bem, bem facinho, né? Pegar madeira aqui. Vamos pegar uma sucatinha aqui. Aproveitar que estamos aqui. Já vamos pegar um carvão. Mas volta! Não precisa de carvão para fazer, não. Não precisa, não. Mas eu tenho que pôr esta bancada aqui para trabalhar, né? Beleza. E agora pedir corda. Vamos lá atrás dessa corda. Acorda, minha filha. Acorda, minha filha. Não, pega aqui. E vamos fazer a bancada agora que vem a coisa boa. Na onde que o Balta vai pôr essa bancada, velho? Ô, Jesus. Eu vou colocar essa bancada aqui no fundo, ó. Vou tirar essas armas daqui. E vou tirar esse baú daqui também, ó. Guarda aí. E coloca essa bancada aí. Vamos pôr ela aqui assim, ó. Ó, de boa, de boa, de boa. Ela ficou meio tampada ali, mas tá de boa. Então, galera, os projetos. O que que é meu personagem? Tá com fome, com sede? Deixa eu comer e beber um trem aqui. Antes que esses trens enchem o saco. Vou até guardar. Deixa eu ver se eu vou guardar essas armas. Pode guardar essas armas aqui. Opa, não precisa pegar as armas tudo, não, velho. O Balta é doido, velho. Guarda essas armas aí. De boa. E esse loot pode ficar aqui. A noite tem uns outros loot aqui, né? Já que a gente tá guardando tudo, vamos guardar a sucata. Esse aqui é o vídeo do Balta guardando os trens, viu? Esse é o vídeo. Se você quer ver o loot do Balta, esse aqui. É o vídeo. E já que a gente tá guardando os loot tudo, deixa eu comer e beber um trem. Olha aí. Bebe aí. E coloca a aguinha aí, né? Beleza, galera. Então, vamos lá ver direito esta bancada aqui, ó. O que tem na bancada? Ó. Eu posso fazer a lápide simples, a lápide elegante e a lápide esplêndida. Ó, que top, hein? Eu quero a lápide esplêndida. Mas eu posso? Não posso. Eu preciso de 10 pedras. Tem pedra? Eu não tenho pedra. Não tem, né? Não tenho. Então, agora eu não sei o que eu vou fazer. O que eu tenho aqui? Eu tenho máscaras com as máscaras que eu tenho. Ó, tá aqui, ó. No correio, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pega você. Pega você. E pega esta vela aí, ó. Beleza. Ó, então projeta aqui, ó. Então, projeta aqui, ó. Eu preciso de uma vela. Eu tenho três, né? Beleza. Daria pra fazer aqui a lápide elegante, hein? Aquelas florezinhas ali, eu preciso de quatro. Tenho cinco, ó. Já dá pra fazer a lápide elegante. Só a máscara. E falta uma máscara, hein? Nossa senhora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a lápide simples. Pra gente ver como que ela é, tá? E vou guardar os outros negocinhos, né? Então, aqui é uma vela. É uma flor, né? É uma flor que chama estranho? Cravo de defunto. É aquele negócio de fantasiar de fundo. De fantasiar, né? De enfeitar os velórios lá. E duas dessa mascarinha aqui, ó. E madeira, né? Vamos pegar dez madeiras aqui. E vamos criar essa lápide. Apesar que o evento dos mortos vai ser liberado aí só daqui dois dias, né? E volta, ó. Cinco minutos. Vamos esperar passar cinco minutos. Enquanto esses cinco minutos passam, parece que ela ficou até mais brilhante ali, ó. Mais colorida. Quando eu passo quinze minutos, deixa eu deixar. Deixa eu deixar. Hoje eu tô de boa, hein? Vamos pôr isso daqui, ó. Então, a gente vai precisar mais desses itens. Deixa eu ver se nessa missão aqui a gente vai ganhar mais desses itens, ó. A gente vai ganhar um aqui mais na versão completa. Olha o chapéu aqui. Sombeiro, hein? Que louqueira, hein? A máscara aqui. Essa máscara aqui é top. Essa máscara... Esse chapéu aqui, galera, foi no evento Halloween do ano passado. Eu guardei e sumiu, tá? Então, provavelmente, esses itens que vai sumir. Eu acho isso muito ruim, tá? A partir do momento que começou a sumir, eu não guardei mais nada de evento temporário, tá? Porque teve muitos itens de evento temporário que eu queria ter e não tinha. De menos a tintura, tá? A tintura do dia das bruxas é a mesma tintura da minha moto, tá? Então, quem vê a tintura da minha moto, pode ver aí que é do dia das bruxas. Mas eu não consegui no dia das bruxas. Então, eu achei numa invasão. Vamos ver aqui, ó. Vamos olhar ela aqui, olha aqui. E, se eu não me engano, eu tenho outra dela. Aí, ó. Do dia das bruxas. Essa aqui, pra mim, é das que eu vi. Das pinturas que eu vi. Ela é a mais topzera. Eu não sei se eu tenho outra. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Aqui eu não tenho, não. Eu jurava que eu tinha outra, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Tem outra, ó. Eu tenho aqui a da caveira e das bruxas, né? Que são raros, né? E tinha uma outra que é rara também, que eu não me lembro se eu tenho. Nem devo ter, né? Será que já passou cinco minutos aqui? Ou não? Nossa, passou três minutos, velho. Enquanto passa três minutos, vamos aí ser interrompidos pela propaganda eleitoral política. E se você quer um Brasil bom, um Brasil bonito, um Brasil do povo, vote no canal do Balta. É só se inscrever aí. E se inscrever e dar ok que você tá votando no Balta. E vamos esperar passar o tempo. E vamos iniciar a contagem regressiva. Três, dois, um... E tá pronto! Até que enfim, hein? Então, será que eu pego? Dá pra me pegar. Agora não dá pra me usar, não. É, não tem como eu usar, mas... Tá, aí vai ficar pra mais um item de Halloween. Eu vou pôr... Cadê a minha máscara que eu tava, hein? Cadê? Abre, abre aí, velho. Era aqui, não. É aqui. Você. E você vem pra cá. E você vem pra cá, né? Então, tomam aí mais os itens do Halloween, hein, galera? Galera, deixa aí no comentário o que vocês acharam. O Event Halloween liberou ontem à noite. Porque o jogo é da Rússia e ontem já era hoje. Porque hoje... Na Rússia era ontem aqui em Belo Horizonte. Em Brasil. Aqui em Belo Horizonte é no Brasil. É, as matemáticas é cabulosa, né? É porque a Rússia tem seis horas de diferença, né? E como ia liberar no dia 24. A Gera 24 aqui ainda era dia 23. Eu liberou ontem. Eu fiz o vídeo. Lá o evento é muito top, tá? Eu gostei. Fácil, simples. Mas ganhei uns itens lá. Mas é muito bem feito. Muito bem bonito. Muito bem bonito. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu vou lançar um livro. Das palavras do Balta. Português do Balta. Dialeto próprio. Em breve. Nas bancas, né? Pra galera que gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Balta. E te espero no próximo vídeo. Mais tarde tem vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri